Ei, quer dizer que não sabe o que é um Pix, não? Não sei o que é um Pix, mas eu não tenho um celular, tá ligado? É por causa que quando eu achar o celular, sarada, minhas meninas aí, achou assim, aí descobri o I.O. Cai no sono, né? Ouvindo música. Aí os ladrões lá erraram, ó. Não deu nem tempo pra tu criar o teu Pix, né? Tua conta Pix, né? Não, naquele dia não tinha Pix, não, porque eu reparava... Calma aí, meu velho. Eu tava lá, reparando o carro, né, vigiando o carro lá. Aí era. Aí o moço lá que trabalhava lá com animal, onça, leão, tudo que demais lá, passeando pelo deserto lá e conhecendo os outros, né? Ele disse pra mim assim, Tu tem Pix? Tu me atribui o dinheiro pra ti? Ele disse assim, Não tem Pix. Não, não tem Pix, não. Ah, vou, sai da minha vaga. E aí eu disse pra ele assim, Pô, não chega mais aqui. Pronto. Aí ele... E aí ele não chegou mais, até hoje. Até hoje, vez em quando ele chega. Porque tu não criou um Pix pra ti, tu? É por causa que eu caio no sono, no meio da rua, Negado que carrega o celular. É, leva no celular. Eu ganhei pra um celular zerado no chão. Mas tu sabe o que é WhatsApp? Não vi de não, não vi de não, não vi de aquele celular não. E aí, André, mas tu sabe o que é WhatsApp, sabe? O WhatsApp é sei. O que é? O WhatsApp é mandar mensagem. Facebook? Nesse book é ler a mensagem. Instagram? Instagram é viver. YouTube? YouTube é crescer. E Orkut? Orkut é procurar. Esse cara sabe tudo de mim mesmo, ó. Botei fé. Valeu, meu velho. Valeu, velho.